Fala aí, Nintendista! E hoje a gente vai de gameplay pra jogar um game BR Kalinur, galera, do meu amigo Ronald, que você deu a chave aqui do jogo pra gente. Eu quero agradecer demais aí, Ronald. Um beijo, um abraço pra você, tá? Publicado aqui pela Penguin Games, tá, galera? Publicador aí que abraçou aí o nosso desenvolvedor indie BR e que trouxe aqui pra gente, pro Nintendos Switch, o port, né? Esse jogo também tinha saído pra Steam, tá? E agora tá vindo pra Nintendos Switch e, cara, eu gosto demais de valorizar o cenário indie BR, tá? Então quem for indie BR aí pode mandar chave de jogo aqui pra gente, que a gente mostra aqui no canal, tá? E eu quero demais que vocês conheçam esse game aqui na eShop, tá? Então eu vou deixar as inscrições aqui do game pra você comprar direto na eShop porque esse game tá baratíssimo. É um Metroidvania aí, raiz, como a gente gosta, tá? Então bora pra gameplay aí pra vocês conhecerem. Vou colocar aqui em novo jogo. Ele está totalmente em PTBR, tá? Então diz assim, ó, quando você salvar o jogo, sobrescreva o salvamento anterior. Tem certeza de quem quer começar o novo jogo? Sim, vamos começar o novo jogo pra mostrar aqui pra vocês. Um dia, um mago veio até o castelo desejando falar com o rei. Na presença do rei, ele pediu para se tornar o mago do reino, dizendo que salvará o reino. Depois de algumas demonstrações, o rei pensou e então decidiu aceitá-lo. E este foi o grande erro. E vacilo, hein, rei? Kalinur usou todo o seu poder para transformar o lugar em um reino de caos. Então você viu aí que a gente vai ter que ir atrás desse Kalinur aí. E olha como o jogo está bonito, galera, ó. Desenvolvido aí pelos nossos BRs, ó. Nosso personagem é um personagem meio grisalho. Olha a espadinha dele aqui, tá? Basicamente, no início do jogo, você só faz esses movimentos de espada. Mas depois, ao decorrer do game, você vai liberando outras... Outras... Outros estilos de golpes pra você utilizar, tá? No começo é o balicão, depois é que você vai pegando o veículo aí, tá? Vai pegando as moedas. Depois você chega na frente de uma estátua. E aí você pode trocar as suas moedas aí por vida, por estamina, por golpes e tudo mais, tá? Esse game aqui, ele é um game bem desafiador, tá, galera? Então não estranhem, se vocês estiverem jogando ele, gravar em algumas partes. Ele é um jogo bem desafiador. Mas não existam dele, não. Você pegou o olho de gulá. Muito demais. Olha lá, agora começou, então, a aparecer o quanto de dano a gente está dando. Isso é legal demais, hein? Vamos continuar aqui. Os vilõezinhos que mais enchiam o saco é o morceguinho. Aí, ó, chegamos à estátua. Então, aqui a gente já tem como salvar, jogo salvo. Então, aqui é o nosso checkpoint, tá? E aqui a gente tem como ofertar. Então, a gente tem como pegar, aumentar o sangue ou aumentar a força, tá? Eu preciso de 200 gramas de ouro para conseguir. Como eu não tenho, vamos continuar, então, a nossa aventura. Toda vez que você passa de uma parte da tela para a outra, todos os personagens que já mataram, eles dão respawn e voltam, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. Aqui, ó. Agora, aqui nessa parte da tela já vem outros inimigos. Lá vem esse... Esse... Zumbi, ó. Parece o Liu Kang, ó, tá? Ó, faixinha vermelha na cabeça. Não sei se essa era a intenção do Bono na hora de criar, mas tá aí. Foi demais, né? Meu, o cenário tá bem bonitinho. Tá bem lembrando, é, parecendo a gente que citava um castelo, né? E pegou. É que o sangue, ele, ele demora um pouco pra ele, né? Vixe, corre, 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 corre na tela. Pra não ter nada aqui. Deixa eu ver se não tem uma passada. Acho que não. Esse lado aqui, vem. Vou voltar pra cá. O problema é que quando eu voltar vai dar respawn, hein? Não tem problema não, vamos continuar. Só ter cuidado com esse morceguinho, tá, galera? Os outros inimigos, né, tem que ter de matar. Mas esse morcego aí, como ele é meio que se camufla na tela, Então, tem que tomar cuidado pra não saber por ele. E não encostar no inimigo também, tá? Se você encosta nele, você leva dano. Vou voltar aqui pra ver onde a gente tem que ir. Por enquanto não tem mapa, tá? Eu acho que depois você pega o mapa. Pra cá a gente já foi. Pra cá é onde a gente salvou, né? Vamos salvar de novo. Quando eu conseguir as 200 gramas lá, eu vou trocar por aumentar o 100. O ideal era eu conseguir chegar ali em cima. Eu acho que eu não consigo, ó. Se tem um outro, vai só levar a chegar ali em cima do tempo. Depois eu consigo, mas agora não. Vou voltar então pra gente ver se a gente acha alguma abertura. O morcego aqui você tem que ter cuidado que ele se camufla. Eu não percebi ali, mas eu acho que se você para na estátua, depois você consegue carregar seu sangue, né? Eu não percebi isso. Se vocês perceberam, eu decidi falar aqui nos comentários. Eu acho que não. Cara, vários amigos meus estão jogando esse jogo, tá? É... O Fabião do Tavernão dos Games está jogando ele. É... O... O... O Pedrone's Games está jogando ele. O Irving Lima está jogando ele. O G-Express está jogando ele. Tem um monte de galera aí jogando, tá? Eu enviei também... É... uma chave para o Pejoca do canal Coelho Muitapão, ele também está jogando, mandei para o Danilo Veloso também, ele também está jogando, mandei para o Delgadiole também está jogando, toda essa galera aí está jogando o game aí, esses caras grandes estão jogando é porque o negócio é bom, você vai ter que descobrir as coisas né, eu vou continuar aqui, olha lá, estou na frente da estátua, ah isso mesmo, quando você para na estátua, você recarrega o seu sangue, isso é bom demais cara, isso é extremamente importante, então vocês já sabem para onde vocês tem que ir quando vocês vão conseguir, vamos ver se eu consigo prosseguir aqui no mato, vamos ver se eu consigo prosseguir aqui no domingo, moeda de prata te dá 3, e você também não tem como bater, ah tinha uma escadinha aqui ó, estava escondida também, estava escondida atrás da minha câmera, olha bem que eu pulei para ver, isso vai então, agora tem um canhá, uma mulher jogando ossos, e o sangue está indo para o saco, vamos ver o que tem para cá, eu tenho a impressão que vai para lá, eu acho que eu já não vou poder mais ir ó, a passagem está bloqueada, vou voltar então, vamos lá, o sangue está indo embora, öm gostou no Eu acho que eu já vim pra cá, depois que eu pegar uma banca tudo mais tranquilo, mais claro. Aqui, um outro save, vamos salvar aqui, a gente ainda não tem as moedas, daqui a pouco a gente vai achar. Aqui eu tenho que ver como pode chegar ali em cima, pra gente pegar depois. Chegamos no primeiro inimigo, hein? Agora o bicho vai pegar, hein? Pra ajudar, ainda vem o Zubat aqui. Será que ele não tem barra de sangue pra mostrar o sangue dele, né? Hum, eu vou rir. Caramba, hein? Você não vê a barra de sangue dele, você não sabe como que tá indo. Mas aí a gente volta no checkpoint, né? Bom demais, pelo menos a gente não volta desde o começo. Mas tá aí. Bom, eu queria mostrar pra vocês o início aí de Kalinura. Esse jogo BR aí, feito pelo nosso amigo Ronan do zero, cara. Ele criou sozinho aí o game. Então, ó, salma de palmas aí pro cara. Criou sozinho esse game aí. Game muito legal aí pra você ter no seu Nintendo Switch, tá? Aqui nas descrições do vídeo tem o link direto pra você comprar o jogo na eShop. Ele tá bem baratinho, corre lá e aproveita, tá? Você que gosta de Metroidvania desafiador, esse daqui é pra você. E de cara você tá ajudando a nossa indústria BR a crescer cada vez mais e mais, beleza? Se chegou até aqui, aproveita e deixa o seu like. Seu like é o combustível pra que o YouTube mande esse vídeo pra mais entendiças, tá? Se tá chegando aqui pela primeira vez, canal Minuto Divertido Games é um canal totalmente focado no mundo Nintendo, que traz conteúdos de segunda a sexta-feira. Falamos sobre promoções na eShop, falamos sobre jogos do Nintendo Switch, falamos sobre jogos First Party, Third Party, jogos indies, enfim. Tudo que norteia aí o nosso Nintendo Switch a gente fala aqui no canal, beleza? Vou deixar aqui também outros vídeos pra você continuar a acompanhar nosso conteúdo e fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal!